Chorando Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Andando estarei, ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi ver A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar com ele aonde for Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar Ai, 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 ai Castane 당Hello! T note como você trabalha O momento que fica no ar Certo e tu ín'ta não